Viva o povo de Israel! Viva o povo de Israel! Quem pode não estar do lado do povo de Israel? Pô, todo mundo tá do lado do povo de Israel. O povo de Israel tem o direito de se defender. Bota o dedo aqui quem apoia é o povo de Israel. E além de tá se defendendo, o povo de Israel ainda tá se servindo da tecnologia. Da tecnologia, em sã consciência, todo mundo sabe que o povo de Israel foi posto em condições degradantes, cercado de inimigos e apenas reagiu. E ao reagir, criou uma sociedade unida e que agora retribui com a mesma violência que foi tratada, aquilo que recebeu. É ou não é? Claro, o canal Banas Ideias sempre tem razão. E do que nós estamos falando? Óbvio, do povo de Israel. Né? Sabe qual é o povo de Israel que eu tô falando, né? Claro que tu sabe qual é o povo de Israel que eu tô falando. O povo de Israel é o nome da... Não vou dizer mais nova, né? Porque já deve ter surgido há vários depois e essa já tem quase um quarto de século. tem pelo menos 20 anos, se é que não tem mais, porque ninguém sabe exatamente quando surgiu, mas deve ser 20 anos, uma facção criminosa surgida no complexo penitenciário do Rio de Janeiro e que se autodenomina povo de Israel. Aliás, por um lado, por um lado, quer polêmica ou não quer polêmica? Eu não quero polêmica, eu só quero dizer que muito bem escolhido o nome povo de Israel. Vocês sabem no que o povo de Israel se especializou, né? Se especializou... Tu deve ter ouvido, essa semana estourou essa história. O povo de Israel, essa facção criminosa, se especializou nessas ligações telefônicas que tu recebe dizendo que um familiar teu foi sequestrado, que alguém que tu gosta vai ser ameaçado de morte e que tu tem que pagar imediatamente pro cara ser solto. 42% da população carcerária do Rio de Janeiro hoje vive sob a égide do povo de Israel. Eu vou te contar a história, porque tem muita história pra contar. Na verdade, eu tinha até vontade de contar a história dos presídios no Brasil, que eu andei estudando uma época a história dos presídios no Brasil, que também é bem reveladora, né? Mas talvez eu debo me concentrar no povo de Israel. Bom, é assim, ó. Houve uma rebelião em 2004 naquele presídio que é considerado o pior presídio do Brasil. Imagina o que deve ser o pior presídio do Brasil. Se bem que durante muito tempo o pior presídio do Brasil foi considerado, e de certa forma ainda é, o que dá pra ver aqui, ó, da janela da minha casa, né? O presídio central do Rio Grande do Sul, o presídio central de Porto Alegre, né? Que tem cinco, uma população carcerária cinco vezes maior do que o que foi criado pra ter, né? Um lugar horroroso, no sopé do Morro da Polícia. Aqui. Mas o presídio Arifranco, esse, tem conseguido suplantar o presídio de Porto Alegre, porque ele tem celas subterrâneas, ele tem masmorras, ele é considerado um presídio medieval. Por isso esse defensor aí de direitos humanos, esse escomuna aí, sabe, né? Essa gente de esquerda aí tá sempre defendendo o direito de bandido, né? E aí vai lá se meter pra saber como é que é dentro dos presídios e concluíram que é um presídio medieval, com várias celas subterrâneas, sem janela, sem luz, gotejantes masmorras. Ali teve uma revolta em 2004, né? E quando a repressão veio pra cima dos revoltosos, que evidentemente os reprimiu, um detento teria aberto a Bíblia, o livro sagrado da cristandade, a Bíblia! E abriu a Bíblia e a primeira frase que ele viu foi povo de Israel. Ah, que maravilha! O povo de Israel. E escolheu o nome pra essa facção. Não se sabe bem o nome do cara, não se sabe se foi o Tomate, se foi o vilão, se foi o da lua, ou se foi o nem. Esses são os nomes dos atuais líderes da facção. O vilão também é conhecido como Alvinho. O Alvinho é o líder. Essa história nunca foi confirmada, de que o cara lê, não se sabe bem quem foi o cara, se foi um desses mesmo, né? Tomate, vilão, da lua e nem. Hein? Que maravilha! Que maravilha! Mas o certo é que a facção surgiu, e o nome teria surgido nessas circunstâncias. E do... De maio de 2022, aliás, de janeiro de 2022 a maio de 2023, essa facção, a maio de 2024, vou repetir, e começa de novo, de janeiro de 2022 a maio de 2024, portanto, em dois anos e três meses, essa facção faturou 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. E se especializou no golpe telefônico do sequestro relâmpago. Foram apreendidos, recentemente, no Rio de Janeiro, 11 mil celulares. 11 mil celulares. Aquele teu celular roubado foi parar lá, dentro do complexo penitenciário do Rio de Janeiro. Porque agora, eles começaram no Arifranco, mas eles estão no complexo de Geri Sinó, no presídio do Nelson Hungria, eles estão em Magé, nos presídios de Magé, eles estão por toda a Baixada Santista, eles já estão, já tem desdobramentos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Essa facção, também importante te dizer, surgiu, foi criada entre aqueles chamados os neutros. Os neutros eram os cais que não faziam parte nem do CV, o Comando Vermelho, nem do PCC. Eles eram neutros porque eles não eram aceitos nestas duas outras facções. Porque, em geral, eram estupradores. Estupradores. não faziam parte os neutros. O povo de Israel, o bom povo de Israel. E aí, eles se dividem em aldeias. Aldeias. As doze tribos perdidas de Israel. São treze aldeias em que se dividem essa, ó, o povo buzina, em que se divide essas, essas, essa facção. Né? E aí, cara, todo mundo tem uma história pra contar desses telefonemas, né, cara? Infelizmente, eu nunca recebi nenhum, tô esperando até agora. Mas, uma pessoa muito ligada a mim, muito ligada a mim, e que, graças a Deus, não tá ouvindo, e não ouve o meu canal, porque senão eu não ia, nem vendo, senão eu não ia contar, receber uma ligação um dia e o cara disse assim, eu estou com a tua filha fulana aqui presa. E essa pessoa ligada a mim disse, não, mas a minha filha fulana tá aqui do meu lado. Ah, então eu tô com a tua outra filha, Beltrana, aqui. Não, não, mas a minha outra filha também tá aqui do meu lado. Tá, mas nós estamos com alguém aqui. Ah, então deve ser um namorado. A pessoa, a vítima, ainda trocou o sexo de quem estaria aprisionado lá. Nós estamos com alguém aqui. Ah, então deve ser um namorado da minha filha Y. Esse mesmo, ainda disse o nome, o fulano, o cara, claro, o fulano, eu vou passar o telefone pra ele. Daí o fulano, ei, eu sou o fulano, eles vão me matar, pá, 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 deposita quatro mil. E ela depositou quatro mil. Ela depositou quatro mil. Mas essa pessoa que eu amo, adoro, venero, pediu pra cair, né, cara? Aí eu, famoso Eduardo Bueno, fui na delegacia aqui em Porto Alegre, disse, ó, aconteceu isso, isso, isso. E o delegado, o jovem delegado, na polícia tem muita gente legal, né? Eu sou muito crítico e não vou deixar de ser crítico à polícia federal, à polícia militar, à polícia civil. No Brasil tem polícia assassina, né? Mas isso não significa dizer que nessas três instâncias, na própria polícia militar, na polícia civil e na federal, talvez mais ainda, tem muita gente digna e decente, policiais por vocação, gente que acha que tem a vocação de nos defender. E tem mesmo. E que muitos fãs do canal Buenas Ideias ainda, já várias vezes, fui abordado por policiais na rua, já me rendi, com a culpa no cartório que tenho. E o cara, não, eu sou teu fã, muito obrigado. E esse era um jovem delegado, bem esperto, bem legal, isso faz anos, cara, faz quase dez anos. E eu fui falar com o cara e o cara me disse, olha, o negócio é o seguinte, isso tudo vem do Rio de Janeiro, o cara é posto numa cela, junto com esses caras, e quando chega lá, ele tem que decorar os roteiros, ele tem que decorar um roteiro, e ele tem que fazer um número X de ligações por dia, até alguém cair no golpe. E se ninguém cair no golpe, cobrem o cara de porrada. É assim, meu chapa, o cara me falou isso, olha, uns doze anos atrás, doze anos atrás, tá? E tem o roteiro, eles são bons roteiristas, e aí eles ensaiam, entre eles, olha que maravilha, o povo de Israel, cara, além, além de se servir da tecnologia, o povo de Israel ainda cria o próprio roteiro, escreve bem, o povo de Israel. Né? E aí, o cara me disse, olha, eles criam uma conta falsa, não tem como recuperar esse dinheiro, não tem como rastrear a ligação, não tem nada, diz lá pra teu ente querido lá, que já era, os quatro pau dela já eram. Mas o cara ainda diz, mas porra, e aí eu falei com o meu ente querido, e ela disse, cara, tu fica muito nervoso, o lance é muito bem feito, quando tu vê, tu tá na vibe. Em compensação, eu tenho uma outra história, sensacional também. Meu sogro tava andando num lugar aqui, que virou meio odioso por um lado, mas que ainda é nosso, o Parcão aqui em Porto Alegre, que nós que criamos o Parcão, porque se dependesse das pessoas que agora querem tomar o Parcão, aí esses bolsominion, o Parcão seria só uma selva de pedra, porque era um lugar desocupado de Porto Alegre, que por uma pressão social, da qual eu participei, virou o Parcão, tava lá andando no Parc, junto com um amigo, e o cara recebe uma ligação, e o cara diz assim, sequestramos o teu filho, e o cara, o Epaminondas, o Astrogildo, ou o Rigoberto, ou o Epaminondas, e o cara não tem filho, nenhum, nem filho homem, nem familiar, é o Epaminondas mesmo, tô inventando os nomes, claro, sequestramos o teu filho, e o cara disse o nome, vou inventar o que, Epaminondas, fica bom o nome, o Epaminondas, sim, esse mesmo, o Epaminondas, porque às vezes a pessoa, diz o que, a pessoa que diz o nome, como foi no caso anterior que eu contei, e aí o Epaminondas, sim, esse mesmo, vocês sequestraram o Epaminondas, sequestraram, e nós queremos 50 mil, senão nós vamos matar o Epaminondas, senão nós vamos matar o Epaminondas, não, peraí, vamos falar sério, vocês estão com o Epaminondas aí, então, então é o seguinte cara, eu dou 300 mil reais, não dou 50, pra vocês matarem o Epaminondas, como assim? como assim? é isso mesmo cara, esse Epaminondas é um desgraçado, um miserável, já me ameaçou, tá envolvido com droga, tem uma sexualidade difusa, já ameaçou a mim, a mãe dele, esse morreu é uma peste, puxou a mãe, e a família da mãe, esse miserável, então, tem 300 mil, eu dou agora pra vocês matarem, o senhor tá brincando, o senhor tá debochando, o senhor acha que nós não estamos com o Epaminondas aqui, claro que vocês estão com o Epaminondas aí, é tu que não tá acreditando em mim, eu dou, me dá o pix que eu faço agora, o pix 300 mil, pra vocês matarem, o maldito Epaminondas, quero o que eu faria, cara, se recebesse uma ligação dessa, mas até hoje, tô esperando, não recebi, agora, não é piada, né, é muito sério, é muito grave, 70 milhões de reais, esses caras já arrecadaram, é dividido assim, o cara que consegue o celular, e leva o celular pra dentro do presídio, é o empresário, é, o cara que faz a ligação, se chama empresário, no jargão deles, interno, o cara que é obrigado a fazer a ligação, é o ladrão, que daí é treinado, tipo um ator, assim, eles treinam entre eles, me dizem, eu vou dar o advogado, tem um roteiro escrito, não é sensacional, tem todas as opções do que o, a vítima vai responder, e como tu vai desdobrar a vítima, é profissional, é o povo de Israel, cara, o povo de Israel não brinca em serviço, o povo de Israel, quando diz que vai fazer um serviço, faz o serviço bem feito, não sobra nada, quando o povo de Israel ganha a ligação, e aí o outro, e aí tem o laranja, que é o cara que recebe o dinheiro fora do presídio, né, e, sei lá, se administra ou não, blá blá blá, nessa conta que é criada e descriada, porque o cara me disse, olha, não adianta, não tem como rastrear, eu estudo isso há um tempão, esse delegado, até gostaria de saber o nome dele, eu diria o nome dele, mas eu esqueci, faz mais de 10 anos, então, cara, faz 20 anos que essa facção surgiu, o povo de Israel, ela confronta, cada vez mais, as outras duas, lembrando que eles não foram aceitos, nas outras duas, eles estão sob o comando do tomate, do alvinho, do vilão, do da lua e do nem, tem 18 mil, 18 mil integrantes, e isso é um retrato fiel, explícito, né, do sistema prisional, do sistema carcerário brasileiro, que nunca funcionou, não funcionou desde o tempo do limoeiro, tu, a tua ignorância constrangedora, claro que tu não sabe o que foi o limoeiro, a não ser que tu tenha lido o meu livro, Náufragos, Traficantes e Degradados, que tá aqui, você tá vendo aqui, bem que podia estar aqui mesmo, Náufragos, Traficantes e Degradados, que saiu em pocket agora, barato, e Capitães do Brasil, porque nesses dois, eu conto a história, e depois eu fui visitar, porque ainda tá lá, hoje é, pertence ao, é um órgão do judiciário de Portugal, o presídio do limoeiro, era o terrível presídio de Lisboa, ficava na Alfama, Alfama quer dizer o bairro branco, Alfama, que era o bairro da ocupação Moura, no tempo que Lisboa floresceu, sob a dominação árabe, né, berberi, muçulmana, árabe, na, na, lá, né, no ano mil e tanto, né, e aí esse presídio, é do ano mil e trezentos e tanto, e ali, um presídio terrível, com enxovias, sabe o que que é enxovia? Enxovias são selas subterrâneas, tipo, as do, ali, Franco, só que naquele caso, subia a água do Tejo, do rio Tejo, até o pescoço, dos prisioneiros postos lá embaixo, nas enxovias, e depois a água, né, conforme as marés, subia e descia, e as condições eram absolutamente insalubres, e os caras morreram, e ali era cheio também de ladrão de galinha, até adúltero, imagina tu prender adúltero, porque depois que o degredo virou uma política oficial de Estado de Portugal, pra ocupar os territórios coloniais, de início na África, depois no próprio Brasil, e na Ásia, os juízes prendiam as pessoas por qualquer coisa, pra enviá-las pro degredo, pra que elas colonizassem esses territórios portugueses. Então, no período das capitaneias hereditárias, a maior parte da população que veio ocupar o Brasil saiu do limonheiro. Aliás, tem um episódio inacreditável, porque no dia 29 de abril de 1847, mil oitocentos e quarenta e sete, quatrocentos anos depois da criação do presídio, mil prisioneiros conseguindo fugir ao mesmo tempo do limonheiro, famintos, famélicos, raquíticos, agressivos, violentos, e atacaram Lisboa inteira. Demoraram uma semana pra prender os caras de novo, matar alguns e prender os outros. É uma coisa que ficou no imaginário da cidade de Lisboa, assim, por mais de um século. 29 de abril de 1847. Imagina o dia que acontecesse no Brasil, assim, sair e tal. O Brasil teve os seus próprios terríveis presídios, né? O que eu mais estudei é o chamado Aljube. Aliás, Aljube também, em Portugal, em Lisboa também tinha um presídio chamado Aljube. Acho que ainda tem. O limonheiro tá lá, mas não é mais presídio. Eu fui no limonheiro lá, fui lá olhar na subida pro Castelo de São Jorge, na Alfama, né? Porque eu estudei ali o limonheiro, então eu olho e digo, nossa, foi daqui. Que os caras saíram agriolados pelo pescoço e nos pés, numa marcha funesta, quase fúnebre, cegados pela luz depois de anos nas enxovias, macilentos, barbudos, num triste féretro até o navio que ficava ali, onde hoje é a praça do comércio, pra embarcar pro Brasil. do Brasil, sendo que o Brasil era considerado o pior dos territórios de degredo. Mas não era, né? Era só a falsa fama, porque chegava no Brasil, liberou geral. Aí, cara, o Aljube, tem em Portugal, mas o Aljube era um presídio mal assombrado, terrível, no Rio de Janeiro, criado em 1736, onde hoje fica o Museu Mar, Museu de Arte do Rio de Janeiro, quase do lado, na frente, do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, hoje revitalizado, no sopé do Morro da Conceição, ali no presídio horroroso, horroroso, e depois, tão horroroso que daí o Marqueses da Vradil ou alguém construiu um novo presídio, que depois virou a chamada Cadeia Velha, onde o Tiradentes esteve preso, também terrível, mas muito menos terrível que o Aljube, e aí foi demolido para dar, nem foi demolido, porque aquilo que eu já falei várias vezes aqui, era o prédio de Câmara e Cadeia, a Câmara dos Vereadores e a Cadeia ficava no mesmo prédio, foi onde foi outorgada, ou melhor, é outorgada, a primeira Constituição Brasileira de 1824 e na Cadeia Velha, onde hoje a Assembleia do Rio de Janeiro, que é o pior que a Cadeia Velha, porque tudo isso que a gente está falando ainda tem a ver com a podridão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com a podridão da Câmara da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dois lugares assim que exalam o cheiro da corrupção e da podridão, claro que não generalizado, e não estou dizendo isso para me proteger, estou dizendo porque é bem da verdade, mas assim que numa grande concentração de corrupção, de rachadinha, de podridão, que revela a desfaçatez moral que o Rio de Janeiro sempre teve, o Brasil inteiro uma desfaçatez moral gigantesca, mas o Rio de Janeiro, Deus o livre, né, meu? Aí, cara, os presídios brasileiros, o Carandiru, cara, em São Paulo, onde teve aquele massacre, o Carandiru do doutor Drauzio Varela, que escreveu aquele livro maravilhoso, e que depois teve aquele massacre, que depois foi implodido, Fernando de Noronha, cara, Fernando de Noronha era um presídio um solar horroroso, tu não acredita que horror, cara, ser mandado para o Fernando de Noronha, tem essa de paraíso tropical, era um total pesadelo, a ilha de Trindade, mais remota e endoceânica, também usada como ilha prisional, né, cara, presídios medonhos, horrorosos, escolas do crime, né, o próprio aqui do Rio Grande do Sul, como falei, né, o presídio Hungria, Helio Hungria, eu acho que é o nome, sei lá, Nelson Hungria, no, no, em Minas Gerais, tudo, cara, um dia eu estava indo para os lençóis maranhenses, tem que ir de ônibus, né, para uma cidade chamada Barreirinhas, sai de São Luís e vai para Barreirinhas, daí estou indo, eu ali no ônibus, sinto uma vibe horrível, uma energia horrorosa e eu estava meio dormindo assim, acordo e olho, é o tal presídio de Pedrinhas, no Maranhão, onde os caras são decapitados, tem as mãos decepadas, um horror, um horror, os presídios do Recife, de Salvador, e tudo majoritariamente pretos, né, alguns presos por porte de quantidades ridículas de maconha, nossa, meu, e aí cai na mão dessas facções, cai na mão do povo de Israel, e aí o povo de Israel não perde uma, o povo de Israel sabe reagir quando é afrontado, o povo de Israel não perde viagem, o povo de Israel usa tecnologia, e falando em tecnologia, cara, tu sabe que eu vi aí a entrevista lá de uma secretária de segurança pública lá, meio heroína, não sei, não era secretária, era uma menina ligada lá à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e as pessoas dizem, vem cá, e o bloqueador de celular, não, não, é que compraram um bloqueador de celular, mas defasado, eles só bloqueiam 3G, só rindo, né, meu chato, só rindo. Então, cara, se algum dia tu tiver na tua casa e recebeu uma ligação, e o cara disse assim, aqui quem fala é o Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, e tu não tem dado like o suficiente, tu não tem compartilhado, tu não tem comentado, tu não é membro pagante, e eu tô enchendo o saco de falar de graça pra ti, e tu vai divulgar, e tu vai compartilhar, e tu vai pagar, se tu receber essa ligação, é verdade, sou eu mesmo que tô te ligando, e vou dar o número do meu pix, e tu vai depositar, senão, tu vai cair na mão do povo de Israel, tá bom? É isso aí, um péssimo, como diabo, um horroroso, um medonho, um sombrio, um tortuoso, um pantanoso, domingo, de eleição, pra tu. tchau. Tchau.